Olá amigos do YouTube, pois é gente, estamos aqui com a senhora BF35A Frost Free Electrolux. Minha geladeira faz estalos à noite, parece que está explodindo a casa. Não é bem assim né gente, mas faz sim, tá? É normal? Então gente, eu não sou técnico para dizer que é normal, o que eu sei é que a minha faz de outras pessoas fazem. Então a gente deve chegar a uma conclusão meio óbvia que é normal, né? Então eu não sei o que causa esses estalos, o que causa esse barulho. Será que é a contração, a dilatação? Agora se você nunca teve uma geladeira Frost Free, prepare-se, ela vai fazer barulho. Pelo menos essa. Eu não conheço outras. Agora o que eu sei gente, é que mesmo a não Frost Free, que às vezes a gente vai em alguns lugares e tem essa não Frost Free. Quando você está na sala, você começa a ter uma dor de cabeça. Você fala, mas por que está me dando dor de cabeça? O que está acontecendo? Aí você está conversando com o pessoal, de repente você está com dor de cabeça. Aí você vai na cozinha, fala, posso pegar um copo de água? Quando você entra na cozinha, está lá. Só vai, que porcaria é essa? O que está acontecendo? Aí quando você põe a mão na geladeira, está tremendo lá. Sabe? Aí pode, né? Daí não tem problema fazer barulho. Gente, eu não estou ganhando nada da Electrolux. Nada mesmo, tá? Mas se quiser mandar, pode mandar uma geladeira nova que a gente aceita. Brincadeiras à parte, gente. É sério, gente. É muito sério. Eu não conheço uma geladeira que não faça barulho. Eu não conheço, realmente. Eu acho que o pessoal fica acostumado. Você não entendeu? Às vezes você vai na casa da pessoa, você pergunta, né? Nossa, o barulho está tudo bem? Mas que barulho? Não tem barulho nenhum? Porque a pessoa já mora há 30 anos ali, já acostumou. E a geladeira está com uma barulheira que está te dando dor de cabeça. Aí ela muda para a Electrolux. A Electrolux é mais sinfônica. Ela tem vários tipos de barulho, não é um só. É verdade, gente. É verdade. São os 10 tipos de barulho. Cada hora ela te surpreende. Aí você... Popa! Né? Não está com o mesmo barulho. Você não está acostumado com aquele barulho, né? Então, vocês entenderam o que está acontecendo? O que está acontecendo é esse. A outra geladeira que faz o barulho alto pra caramba, a pessoa está acostumada. Porque ela está andando com aquele barulho na orelha. Aí, como essa é uma orquestra sinfônica, e fala, é um mau barulho, outra hora é a sanfona, outra hora é a flauta, outra hora é o piano que ela senta. Eu estou brincando, gente. Mas aí é verdade. Aí a pessoa se espanta. Nossa, mas olha, está fazendo barulho diferente hoje. Não, hoje está fazendo outro barulho. Mas e a sua? Como é que estava? Ah, não fazia barulho? Ah, é? Queria ver se você chama alguém de fora que nunca foi na sua casa. Uma pessoa honesta. Pergunte. Como é que está a minha geladeira? Está dando até dor de cabeça, gente. Gente, é o que eu estou falando. A gente se acostuma. Aquele zumbidinho na orelha maravilhoso. Às vezes você vai em casas que a pessoa tem aquelas luzes fluorescentes maravilhosas que vão de um canto a outro, assim, do teto. Uma coisa linda. Mas você sai de lá com dor de cabeça, dor na vista, com um zumbido na orelha. E você se pergunta, o que é isso? Quando a pessoa apaga a luz, você fala, opa, entrei no paraíso. Não, gente. Eram os reatores da luz maravilhosa. Os reatores, gente. E fica fazendo uma barulheira. Eu acho que são os reatores. Nunca subi lá para olhar. No teto. Mas, pela lógica, são os reatores. Essas lâmpadas fluorescentes tubulares aí têm trocentos mil reatores. Eu não sei qual. As modernas. Mas o fato é que quem tem casa não abre para ir lá trocar os reatores por reatores modernos. A pessoa troca a lâmpada e olha lá quando queima. Até porque não dá. Daí você liga a luz e o negócio fica. É a geladeira. É a luz. E a pessoa está no paraíso porque ela está acostumada. Entendeu? Porque aquilo já faz parte do cotidiano dela. Aí ela pega a orquestra sinfônica. Aí ela fica revoltada. Fala que eu não aguento este barulho. Mas o barulho da lâmpada, dos reatores, não tem problema. O barulho da outra, que não era frost free, aí não tinha problema. Porque era contínuo. Vocês estão entendendo? Mas é um problema realmente. Eu já me acostumei com essa. São quase seis anos, cinco, seis anos com ela. Certo? A gente já se acostumou. De vez em quando vai uns placa, uns placa assim, né? São cinco, seis anos esses placa na sua orelha. Você se acostuma. É a mesma coisa daquela pessoa que estava com aquela geladeira não frost free. Normalzinha. E que também fica com aquele... E a pessoa nem liga mais. E ela tem dor de cabeça e acha que foi a comida. Acho que foi a feijoada. Está entendendo? Mas não tem o que fazer. A gente precisa da geladeira. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista, gente? É uma pergunta também que eu faço. Essa é normal? É normal. Para mim é normal. Agora, e essas de 30 mil frost free? Será que são totalmente silenciosas? E se foram? Não dá para comprar. Olha lá. Começou a fazer barulho. Eu sempre desligo ela quando eu vou gravar. Mas eu já deixei de propósito, gente. Para ouvir o barulhinho. Olha o barulhinho. Tem um grilo com compressor de ar. Depois uma bateria. É isso aí, gente. Vocês estão entendendo? Aí começa, parece uma trovoada atrás. Olha lá. Agora um avião passando junto lá atrás. É uma orquestra sinfônica. Mas é o que eu digo. E se a de 30 mil for mais silenciosa, dá para comprar? Não dá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você tem essa? Dê graças a Deus que você tem essa. Esqueça o barulho dela. Você vai fazer o quê? Vai devolver na loja? Vai pegar uma para ficar fazendo gelo? Talvez seja o melhor. Se realmente cada pessoa tem o seu limiar aí de barulho. Que aguenta. Tem gente que vai parar no hospital por causa de barulho. Aí tudo bem, pegue a outra. Agora, se você não aguenta ficar fazendo degelo. Tem gente que fala que você faz degelo uma vez por ano. Nunca vi uma coisa dessas. Só se não usa a geladeira. Vocês estão entendendo? Tem gente que não usa a geladeira. Não abre. Quase não abre. Aí tudo bem. Agora, tem que ficar fazendo degelo, gente. A cada três meses, quatro meses. Tem gente que não para em casa. Tem gente que acorda às cinco da manhã. Uma da manhã está chegando em casa da faculdade. Como é que ela vai ficar fazendo degelo, pelo amor de Deus? Não tem tempo para nada. Então, você tem que botar tudo isso no papel. Vocês estão entendendo? E daí você vai ficar reclamando do barulho da geladeira? Comprar uma Ferrari, ela vai fazer barulho. Aí você vai reclamar do barulho da Ferrari? Ah, o mundo perfeito não faria barulho. Concordo plenamente. Mas não estamos no mundo perfeito? Então, agradeçamos de ter essa belezinha aqui, que dá para a gente pagar em dez anos. Porque senão teria que ser aquela de trinta mil. Como é que ia fazer? Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou ganhando nada da Electrolux. Nada. Acho que deveria ser mais silenciosa? Acho. Mas não é. Mas é a mais barata que tem. É a única que dá para comprar. O que vai fazer? Vai falar. Ah, mas tem umas duzentos, trezentos reais mais caros só que ela. Sim. Você está pagando dez anos de prestação. Você acha que duzentos, trezentos reais não vai pesar? Para mim pesa. Agora, se é um silêncio total e absoluto, até valeria a pena. Mas eu duvido. Eu duvido. É o mesmo sistema. É tudo igual. Por que vai fazer barulho? O que essa tem lá atrás? Tem uma serra elétrica lá atrás? Não sei. Você está entendendo? Tem uma turbina de avião lá atrás? E as outras não tem? Só essa aqui tem? Eu não sei, gente. Em relação às outras marcas, eu não sei. Mas é o que eu ouvi. É muito barulho nas outras marcas também. Pelo menos as poucas que eu já pude ver e ouvir pessoalmente. Mas esta é barulhenta, sim. Um barulho que não é tão terrível, mas de vez em quando ela dá uns estados. Então, sim, é normal ela fazer barulho, na minha opinião, de consumidor, não de técnico. Que fique bem claro isso. Gente, brincadeiras à parte, se você conhece uma geladeira, um refrigerador, frost free, próximo a esse preço, que não faça um barulho, não que você ache que não faça nenhum barulho, mas que a sua visita ache que não tem nenhum barulho. Porque a sua visita está entrando lá pela primeira vez. Você pergunta, minha geladeira faz barulho? O pessoal vai falar, isso está doido, mas não é. Você fala, não, é tanto barulho, é o reator, é não sei o que, é o vizinho, é não sei o que, é a obra do lado, eu estou pesquisando uma geladeira silenciosa, não consigo ver se ela faz barulho. Aí o vizinho vai falar, nossa, faz barulho pra caramba. Ou ele vai, não, não faz nada porque, né, sabe, não quer ser delicado. Não é um problema. Mas se você souber de um refrigerador que não faça barulho, pelo amor de Deus, deixe nos comentários. Que quando essa quebrar, a gente vai se empenhar e vão comprar. Mas não tenha dúvida, ninguém gosta de barulho de geladeira. Nem de reator, nem de chuveiro, de nenhum barulho. Vocês estão entendendo? Outro dia eu ouvi o pessoal falando que gosta de barulho de trânsito passando pra dormir. Eu não aguento isso, gente. Mas tem gente que cada um é cada um, mas é uma minoria. É uma minoria. Está entendendo? O pessoal faz até terapia pra conseguir dormir por causa dos barulhos. Vocês estão entendendo? Então eu estou falando sério, gente. Deixe nos comentários uma geladeira com valor próximo a essa, que seja silenciosa. Porque eu quero comprar sim. Tenho que esperar essa quebrar. É lógico. E daí nós vamos comprar. Mas então é isso, gente. O objetivo do vídeo é, minha geladeira faz estalos. Faz. Ela é uma orquestra sinfônica. Eu acho que isso é normal, porque afinal eu já ouvi vários relatos e a nossa faz também. Não é toda hora, mas faz. Geladeira silenciosa. Frost free. Que fique bem claro. Frost free. Porque a outra faz um barulho constante. E você se acostuma com o barulho. Eu gostaria realmente de conhecer uma totalmente silenciosa. Mas com preço acessível. Não adianta você falar uma geladeira de 30 mil. Não adianta, né? Mas então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deixe um likezinho pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do V ventiladores. E em receber todas as notificações do canal pra receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. WhatsApp, Facebook. E compartilhe mesmo pro pessoal não achar que a geladeira vai explodir. Ela não vai. É normal. Então é isso aí, amigos. E até mais.